Jambula Grave, o Carioca Estouradinho da Mídia Banda Afelão Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Destinui-as o amor, eu e você As batidas do nosso coração Certa um ano depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Sem você, o que você não tem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Banda Afelão Sonho de amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Destinui-as o amor Sonho de 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 amor Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Sonho de amor